E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre a progressão 2-5-1. Eu vou te dar um exemplo aí de uso da progressão 2-5-1. Vou explicar mais ou menos o que é a progressão 2-5-1. A gente está dentro de um campo harmônico. No caso aqui que eu vou passar, vai ter um campo harmônico de Dó, né? Vou passar a música som da Miúsin. Só um trechinho, só para vocês colocarem o acorde aí e estarem usando. Mas várias músicas têm essa mesma progressão e dá para você estar usando esse padrão aí, tá? A progressão 2-5-1 nada mais é que o segundo grau de um campo harmônico, um determinado campo harmônico, o 5 e o 1, que se quer chegar. Por exemplo, eu estou no campo harmônico de Dó. A nota-alvo minha é o Lá menor. A nota-alvo minha é o Lá menor, então eu quero chegar nele. Como é que eu vou fazer para chegar nele? Eu vou colocar o 2-5-1 dele. Então, qual seria o 2-5-1 do campo de Lá menor? O 2-5-1 do campo de Lá menor no caso é Si, meio e diminuto, Mi, 7 e Lá menor. Espera aí, Mi, 7, Mi maior com 7? Como é que pode ser o Mi maior com 7? O campo harmônico de Lá menor, Mi menor 7, né? É que, na verdade, a gente está falando de um campo harmônico menor harmônico. Então, temos um campo harmônico menor harmônico. Então, no campo harmônico menor harmônico, as notas são Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido. A última nota tem um grau, o sétimo grau é maior, né? Tem um Sol sustenido no lugar do Sol. Por isso que dá essa diferença. Se esse Sol sustenido faz o Mi virar Mi maior. E como está tudo intérprete, Mi maior com 7. Bom, então, vai ficar Si, meio e diminuto, Mi 7, aí sim a gente chega no nosso Lá menor. E se é 2, 5, 1 de quem? Lá menor. Aí vamos para o 2, 5, 1 de Fá, que é a nossa próxima nota. Porque para chegar no 2, 5, 1 de Fá, a gente tem que pensar no campo harmônico Fá. Então, qual seria o 2 de Fá? O 2 de Fá é o Sol menor. O 5, 5 de Fá seria Dó 7, né? Aqui eu dei uma mudada aqui, mas o 5 seria Dó 7. Então, o que eu fiz? Eu aternei, usei um acorde que estavam me perguntando bastante sobre o uso desse acorde. Por que ele dava certo aqui no campo harmônico de Dó, né? Uma preparação para Fá. Por que ele dava certo no Fá sustenido? Esse acorde é o Fá sustenido maior com 5a bemol e sétimo. Gente, daqui a pouco eu vou estar explicando ele. Então, eu troquei Dó 7 aí pelo Fá sustenido maior com 5a bemol e sétimo. Gente, isso é basicamente o que eu vou estar passando aqui, tá bom? É bem rapidinho, é só para vocês estarem usando mesmo, um negócio prático e rápido. Eu sei que é o que vocês gostam, tá bom? Sem muita balera. Gente, é isso aí. Vambora. Beleza? Vamos lá. Uma ideia é como quando a gente está caindo, né? Quando a gente está fazendo a escala descendente, né? Em acorde, né? A gente está descendo. Fazendo bem simples, para vocês poderem entender, tá? Então, essa aqui é quando a gente está numa música, por exemplo, a música da Lini Barros, tem essa progressão, é... 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 Então, na verdade, tocaria dessa forma, ó. Tá vendo? É... 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 Então, ficou. Dó. Aí temos um Si meio diminuto. A gente pode pôr aqui a sétima, né? Puxei para ele fazendo. Puxando o Fá, que é mais parte do acorde aqui, né? Se você for analisar isso aqui, esse Si menor meio diminuto, nada mais é do que o Ré com baixo no Si, né? Seria um Si menor com quinta bemol e sétimo, certo? Si meio diminuto. Preguiçosamente a gente chama, né? Si meio diminuto. Tá? Aí depois a gente vem aqui para o Mi maior. Que poderia ser o Mi com sétimo e nó na bemol. Também. Mas eu preferi colocar o Mi maior mesmo. Tá? E eu fiz uma escala, né? Puxando aqui a menor harmônica, né? De Lá menor. Tá? Se fosse fazer a manteira, mas não tem necessidade. Isso é descendente, né? Tá? Se fosse fazer. Mas fica ao critério de vocês aí. Lá menor. Aí depois vem o Sol menor. Aí vem o Fá sustenido. Com quinta bemol e sétimo. Esse é um Fá sustenido maior, né? Nó menor, né? Fá sustenido maior. Com quinta bemol e sétimo. E depois a gente cai no Fá. Pode ser com Nó, né? Sétimo maior. Nó, aí sétimo maior. Ou pode ser só um Fá. Sétimo maior. Tá? Depois eu faço uma jogadinha aqui, ó. Que nada mais é que um Sol com Lá, tá? Depois volta pro Lá menor. Depois Ré menor com Sétimo menor. Fá com Sol. Pode ter o diminuto. Ó, não. Fica ao distério de vocês. Lá, sus, quatro. Volta o Lá menor. Aí canta a melodia junto. E volta o Dó. Tá? Então uma sugestão minha aí. Eu acho que fica bem legal essa progressão feita dessa forma aí. Mas fica a critério de vocês. Tá bom? Vamos analisar aqui esse Fá sustenido aqui. Muita gente me pergunta por que que essa preparação aqui dá certo pra Fá. Por que que isso aqui dá certo? A gente já sabe que um acorde dominante prepara o seu grau e a tonalidade. Que tá na tonalidade. Ou seja, o grau dominante, ele geralmente é o quinto grau de alguém, né? Um acorde dominante. Então, se caso a gente põe um Dó Sétimo, a gente tá indo pra Fá. A gente sabe que Dó Sétimo vai pra Fá. Então, por que que um Fá sustenido com quinta bemol e sétima prepara pra Fá? Vamos analisar esse Fá sustenido? A gente pensando aqui, ó. Fá sustenido maior, né? Com quinta bemol e sétima, né? Aqui está o acorde. Se a gente for analisar esse acorde, o motivo dele dar certo pra Fá com sétima maior é um motivo muito simples. Isso aqui nada mais é que um Dó com sétima. Isso aqui é o Dó com sétima. Só que o nosso baixo está no Fá sustenido. Então, seria um Dó com sétima e quinta bemol. Só que essa quinta bemol foi adicionada no contrabaixo. Então, olha aqui, temos o Dó Sétimo, Sol, Si bemol, Dó, Mi, né? Fazendo ele a partir da tônica, se você preferir, fica isso aqui, ó. Dó Sétimo, né? A gente tá alternando, né? Tirando o Sol e o Si bemol daqui, jogando o Sol e Si bemol pra cá. Tá vendo? Aí aqui foi adicionado um Fá sustenido. Então, esse é o motivo de dar certo. É um acorde dominante, entendeu? Como se estivesse no camônico de Fá, tá? Então, aqui temos o acorde dominante, Dó Sétimo, mais uma quinta bemol. Fica perfeito, tá bom? Então, esse é o motivo desse acorde aí. Então, espero que vocês estejam estudando. E daqui a pouco eu tô lançando outro vídeo aí pra gente poder estudar mais, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.